Será que houve mudança no edital? Será que teve mudança na prova no sentido de alguma matéria que era cobrada e que não vai ser mais cobrada? Será que mudou o estilo da prova? Saiu o edital da prova da ESA. O edital tão esperado foi liberado. O edital tão esperado foi liberado. Ainda não está na forma oficial lá no site da ESA, mas fiquem tranquilos porque todas as informações que vocês precisam já saíram lá no boletim do Exército e a gente vai passar aqui para vocês. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o professor Igor. Eu sou o professor Borbos, aqui do canal Conduta Militar. E hoje a nossa missão aqui é simplificar a tua vida e a gente vai trazer todas as informações sobre o edital da ESA. Primeira coisa, é o que você já falou. Esse edital que a gente vai dar as informações aqui, ele não está disponível para todo mundo ali no site oficial da ESA, né? Ele foi liberado na portaria interna do Exército. Lá no site oficial vai sair até o dia 27. Até semana que vem já vai estar lá para vocês. Até semana que vem já está lá, mas as informações são as mesmas. São as mesmas, não vai mudar nada. Esse é o edital da ESA, beleza? A gente gosta de avisar porque de repente você entra lá e você vai ver que ainda não está lá, mas vai liberar. Pode confiar. Então vamos lá. Data da prova. Dia 15 de setembro, senhores. A data da prova que já sabíamos quando seria. Por quê? No calendário do Exército já tinha sido publicado. Essa informação então aqui, sem novidade, dia 15 de setembro, em um domingo, acontece a prova da ESA. O dia que vai mudar a tua vida. Dia 15 de setembro é o dia que vai mudar a tua história. Então, ó. Data para você fazer a tua inscrição. Presta atenção, hein? Dia 31 de março, ou seja, hoje é dia 22, domingo que vem. Sem ser domingo agora o outro, né? Próximo. Dia 31 de março até o dia 4 de maio. E é aquela parada, né? O cara que vai pegar para se inscrever no dia 31, ó, abriu a inscrição, dia 31. Já vou te dar um aviso para tu ficar tranquilo. O que vai acontecer com o site? O site provavelmente vai cair pela quantidade de acesso, só que, vamos lá, rapaziada, você vai ter muito tempo para fazer a inscrição. 31 de março até maio tem mais de um mês para você fazer a sua inscrição. Então pode ficar tranquilo, vai dar tempo. Não vai bizonhar também de deixar, pô, vou deixar o dia 4 de maio para fazer a minha inscrição. E você está pedindo para não passar, está pedindo para acontecer algo ruim com você, você tem bastante tempo, faça com tranquilidade. Primeiro dia ali pode estar um pouquinho condicionado o site, cair, sem apavoro, sem estresse, você vai conseguir fazer a sua inscrição. É, e aí é importante falar o seguinte, vamos lá, você tem do dia 31 de março até o dia 4 de maio para você poder fazer a sua inscrição. Nos primeiros dias o site vai ficar um pouco lento, então você pode deixar para fazer depois. Porém, existe aquele pessoal que quer pedir a isenção da taxa de inscrição. Por quê? A taxa de inscrição para a prova é de R$95, porém, se você se enquadra em alguns requisitos, se vocês quiserem, a gente pode até fazer um vídeo depois, explicando direitinho sobre isso, você pode pedir a isenção. Então você não paga para você poder fazer a prova. Só que o período de isenção, esse é um pouquinho mais curto mesmo, tá? O período de isenção é do dia 31 de março ao dia 4 de abril. Cinco dias aí para vocês poderem fazer esse pedido, tá? Ah, mestre, passou disso, me inscrevi no dia 5 de abril. Perdeu. Aí você deu um olho. Então fique atento às datas para você ter acesso a esse benefício. Beleza? Então para quem realmente quer pedir a isenção, aí vai ter que agir um pouco mais rápido. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, aqui no vídeo, que a gente faz um vídeo explicando como que faz aí para pedir essa isenção, né? Para tu não ter que pagar esses R$95. Não é todo mundo que consegue, tem alguns requisitos ali, a gente pode explicar isso para vocês. Limite de idade, senhores, não mudou, manteve-se a mesma coisa, ou seja, você tem de 17 anos até 24 anos no ano de matrícula, tá? Dia 31 de dezembro do ano de matrícula. Então basicamente o que isso significa? Cara, olha só, mas tem 24 anos, dá para fazer a prova desse ano? Não dá, porque no ano que vem você vai fazer 25. Então já estourei o limite de idade. Mas, para quem tem dúvida, para quem tem dificuldade, o que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte, vou botar uma imagem aqui na tela, que aí vai ter assim, o ano do teu nascimento, e o último ano da tua prova, tá? Lembrando que aqui para a área geral, para a área de saúde e música, tem dois anos a mais, né? Então seria até 27 anos, até 26 anos, desculpa. Mas vai ter uma imagem aqui, para ficar bem resumido para você, ano de nascimento, ano da última prova, ano de nascimento, ano da última prova. Se você estiver dentro desse padrão aqui, você pode fazer a prova tranquilamente. Você não vai ter dúvida nenhuma. Bom, mas quantas vagas? 1.100 vagas, senhores, aí teve um aumento de 5 vagas em relação ao ano passado, que foi 1.095, mas enfim, não é uma quantidade absurdamente maior, basicamente, a mesma coisa ali, 5 vagas para os senhores. Agora, essas vagas, elas estão distribuídas. Tem área geral, área de músico e área de saúde. E a gente vai detalhar tudo aqui para vocês. Vamos lá, área geral masculino. Quantas vagas na ampla? 728 vagas, senhores, enquanto que na cota são 182. Então, 182 cotas, 728 para ampla, totalizando aí 910 vagas para o sexo masculino. Beleza? E feminino, a gente tem ali 105 vagas. Ampla, 84 e cota 21. Brasil, área de música, nós temos 30 vagas. Aqui não tem distinção entre feminino e masculino, tá? São 30 vagas ali, sendo que 24 são para ampla, 6 para cota. E saúde? Saúde, senhores, 55 vagas, 44 ampla concorrência e 11 para cota. Ou seja, em todas as modalidades aqui, tem vaga para ampla concorrência e vagas reservadas. Tem que só ficar atento quanto a isso. Agora, vamos lá. Será que houve mudança no edital? Será que teve mudança na prova no sentido de alguma matéria que era cobrada e que não vai ser mais cobrada? Será que mudou o estilo da prova? Isso eu sei que é o mais importante e é por isso também que a gente vai abordar agora sobre isso. Vamos lá. Primeiro ponto, vamos falar de matemática, né? Não tem jeito, vamos começar a falar de matemática. A melhor, a melhor que tem. Melhor matéria que tem. Não teve mudança matemática. Nada mudou, senhores, é só manter o papiro ali da forma como vocês já estavam esperando. Se você se baseou no edital do ano passado, só seguir o ritmo para os nossos alunos, só seguir lá a nossa plataforma sem problema que você vai amassar, filhão, só confiar. Teve até um aluno assim que saiu o edital e ele mandou mensagem assim, mestre, será que eu mudo a ordem e agora eu vou estudar pela ordem do edital? Só seguir o que está lá. A ordem da plataforma já está na ordem do edital. É só seguir sem problema algum para facilitar a tua vida. Não inventa moda. É só seguir. E é por isso que os nossos alunos têm esse resultado em matemática. Para você que não sabe, o nosso curso é o único curso do Brasil que é específico para quem tem dificuldade de matemática. É o único que do Brasil... É específico para a ESA, rapaz. Para a ESA. É, pô, passando para você o bisu, aquilo que você precisa, mastigado, enxugado do jeito que vocês gostam. Quantos alunos ano passado gabaritaram a prova de matemática? Incontáveis. E esse ano vai ter mais? Esse ano. Vamos bater o recorde esse ano. Bater o recorde. Agora, tem uma parada importante, Borbas. Falando de matemática, Brasil é igual. História. Teve aquela modificaçãozinha que é um detalhezinho. Um detalhezinho ali na bibliografia do concurso. Por quê? Se você se basear no edital do ano passado, o livro do Cotrim ia até a edição de 2016, uma edição mais atualizada. Esse ano já voltou ao que era, por exemplo, no ano de 2022, que é a edição de 2013. Tá? Ah, mestre, vai fazer muita diferença isso na minha preparação? Basicamente não. Por quê? O edital ali, basicamente, é o mesmo, você vai seguir a mesma ordem de conteúdos, você vai desde o início ali do Brasil até aos tempos atuais. Porém, como vai só até 2013, tem exceção aí do governo Dilma, que muito provavelmente não vai ser cobrada porque houve essa mudança aí na bibliografia. É, mas é o seguinte, tem aqui uma observação. O que pode ter ocorrido, a gente não, por enquanto, é isso que está lá. Tá? Essa mudança no livro do edital de história, ano passado usaram 2016, esse ano voltaram para 2013. Tá? E aí é o seguinte, é aquela observação. Pode ser que de repente na hora de fazer o edital, o cara ele deu um Ctrl-C, deu um Ctrl-V e de repente pegou um edital antigo, né? E jogou lá. E jogou lá. Então, de repente, ele pode ser que eles atualizem, pode ser que volte para 2016 como foi ano passado, por exemplo. Mas até o momento desse vídeo, dia 22 de março de 2024, está lá que o Cotrinha ser utilizado é até 2013, diferentemente do ano passado, tá? E aí implica só nisso que o Borbas falou para vocês, que não entraria ali o governo Dilma. De maneira geral, é isso, né? Inglês, mesma coisa, português, mesma coisa. Redação, caráter eliminatório. O que é caráter eliminatório? Explica para o pessoal aí. 5 é 10, rapaziada. Como assim? Pô, a prova de redação vale 10. Tu só precisa tirar 5 para ser considerado apto. Pô, mestre, 6, 7, 8. Excelente, Brasil. Só que você não vai ter isso como uma nota na classificação. Só apto e inapto. Então, abaixo de 5, reprovado, acima de 5, apto. Então, por exemplo, o cara que tira 10 na redação e o cara que tira 5 não muda nada na classificação dele, tá? É só o mesmo critério de eliminação. Abaixo disso, está fora, para cima, está dentro. Brasil, senhores, mas, e tem uma outra observação que também, que é o seguinte, no dia da prova, vocês precisam levar o CCI, que é o cartão de confirmação de inscrição. Porém, presta atenção aqui agora, lá no edital da SpaceX, está escrito lá, a impressão, a disponibilização, né, para impressão do CCI, aí está escrito obrigatório, e no da ESA desse ano, está ali, se desejável, ou seja, você pode ou não levar o CCI. Por quê? Porque você também pode acessar o CCI pelo celular. Só que aí vem aquela parada. se liga só. Ah, então eu posso ou não levar o CCI, né, chegou lá, eu posso mostrar o CCI pelo meu celular. Brasil, isso da ESA, da SpaceX, é obrigatório você levar impresso. Aí o cara, de repente, vai para um local de prova, onde é um prédio, e de repente, chega lá, não tem internet. Aí, ferrou, né? Imagina um cara na porta da prova, não, não, lotado, lotado, cadê o CCI? Ah, não, está aqui no celular. Aí o fiscal fala, Brasil, me mostra aí. Aí, olha ali, no mínimo, não tem internet. No mínimo, você tem que tirar print, cara. Ai, pô, não deu para imprimir. No mínimo, você tem um print ali na galeria do teu celular, mas na boa, imprime isso aí, cara. Imprime, já tem ali o papelzinho, para não dar mole. Por quê? você, às vezes, vai para um lugar, achando que é o local de prova, que está tudo direitinho, que é o bloco que você tem que fazer, que é a sala e tal, chegou no local e não é. Você tem até um certo tempo para estar em sala de aula, porque assim, ah, mas já passei do portão, está safo, negativo. Tem uma hora para você passar do portão e tem uma hora para você entrar dentro da sala de aula. Se você passou dos portões, mas não entrou dentro da sala de aula, passou daquela horária ali, esquece, está fora. Então, não dê mole, esteja ali com o seu CCI em mãos, papelzinho, para você não perder. E durante o ano também, a gente vai falando aqui também sobre estratégia de provas, toda essa questão dos horários também. Vamos atualizando todas as informações para vocês. Todas as informações. Agora, de maneira geral, então, vamos resumir para o pessoal. Mudança significativa em relação à prova, estrutura da prova. Nenhuma, só esse detalhezinho, história. História, de resto... Para resumir, esse detalhe, história, o que pode implicar ali na prova? O governo Dilma, né? É. Assim, se cair uma questão do governo Dilma ali, vocês podem pedir um recurso, porque a bibliografia voltou a 2013, mas, de resto, está tudo tranquilo. Matemática igual? Dentro dos conformes. Inglês igual, né? Tudo igual, tranquilo. Agora é o seguinte, e o cara que... Pô, agora parece que... Não, agora eu vou estudar. Agora estuda, né? Agora saiu o edital, agora sim, não. Eu estava esperando o edital sair para começar a estudar. Pô, se não tivesse o edital, eu não ia ter a prova da ESA. Eu concordo com você, eu concordo com você. Realmente. Rapaziada, não pode ficar nessa de... Ah, não, vou esperar o edital sair. Eu sei que muita gente, agora que saiu o edital, esquece. Agora, porra, quanto que eu me inscrevo? Agora eu vou começar a estudar. Projeto Sargento 2025, vamos que vamos. Ano que vem estou fardado. Mas, cara, não dá bobeira. Por quê? Ah, dá tempo? Depende de você. Se você se dedicar a fazer a tua melhor, pode ser que você chegue lá na prova e passe. Tenho totais condições para fazer isso. Mas cabe a você. E para quem já estava no Papiro desde janeiro, desde a prova do ano passado, que vem de uma reprovação, gasto total. Rapaziada, não pode dar mole. Setembro já está chegando. Então, assim, foco máximo, eliminar as distrações e Papiro. Papiro porque vocês vão chegar lá bem preparados. Olha só, os próximos meses, eles têm a capacidade de mudar toda a tua vida. Tu tem noção disso, cara? Que se você abdicar de todas as distrações, porra, futebolzinho, futezinho com a molecada, grupo de WhatsApp, de palhaçada, de brincadeira, joguinho no computador, joguinho no celular, se você abrir mão disso, eu não estou falando para você nunca mais fazer isso, não. É por um período da vida, né? Quantos meses? Seis meses. Seis meses só, seis meses imersos ali só em estudar, 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 tem capacidade para mudar toda a tua vida. Tu tem noção que hoje, por exemplo, tu tem teus de 17, 19, 20, 21 anos, cara, você vai viver até os seus 70, 80, 90 anos. Seis meses da tua vida, só abrir mão para você ter uma vida toda de tranquilidade, de estabilidade, sem problema com dinheiro, não importa o que aconteça no Brasil, você vai ter de estabilidade e outra coisa, botar aquela farda, dar orgulho para os pais. Então, para agora de palhaçada, de ficar perdendo tempo em brincadeira e acorda para a vida porque o edital foi lançado. Para quem já estava estudando, é hora de dar o gás ainda mais. Para quem estava esperando, agora é hora. Chega de desculpa. E para o cara que tem dificuldade em matemática? O cara que está passando mal em matemática e você está dando mole. Você pode ser aqui do nosso curso, da nossa família, você vai ter todo o nosso suporte, vai ter o nosso número do WhatsApp, vai ter tudo o que você precisa. A nossa plataforma é para a matemática da ESA. Temos uma outra turma também da SpaceX e uma outra da EAR, mas se você está aqui nesse vídeo é porque você quer ESA. O link vai estar onde? comentário fixado aqui é só clicar e ser feliz. O valor muito acessível, senhores, pela quantidade de conteúdo que a gente oferece para os senhores. Tem todo o edital, o edital acabou de sair, está tudo lá bonitinho para você, teoria gravada, mas infinitas questões, senhores, é muita questão. Todas elas resolvidas em vídeo, toda semana temos aula ao vivo, temos simulado inédito todo mês com premiação para os primeiros colocados. Após simulado, a gente sempre faz uma mentoria e, claro, nosso grupo de estudo que também é... Melhor do Brasil, tem que falar. Melhor do Brasil, rapaziada, se amarra de fazer parte da nossa família, sabe que aqui ninguém fica para trás, pô, mas eu tenho muita dificuldade, é para você, foi pensado justamente para você. E o nosso clube de estudo está lá para você também tirar as suas dúvidas com outros alunos e com a gente também, porque é o que o Igor falou, se você tem dificuldade ao longo da sua preparação, é só mandar uma mensagem para a gente que a gente está do seu lado e vai te ajudar. É isso, então para resumir, prova dia 15 de setembro, inscrição começa dia 31 de março, para você fazer o pedido de isenção, vai do dia 31 ao dia 4 de abril e se você quiser que a gente faça um vídeo explicando como é que faz o pedido da isenção, comenta aqui embaixo o que a gente faz para você. Mais alguma coisa? Fechou, né? Não, espera aí que está faltando uma coisinha aqui, deixa o like aqui, não se esqueça disso, se inscreva no nosso canal e acompanhe o nosso conteúdo que a gente está sempre postando coisas que vão te ajudar na época. Tchau.